A primeira vez que eu consigo fazer o meu dedo 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 Você fala em português? O meu dedo Ainda por dentro Não é por fora Tá bom Deixa eu ver Tá bom O meu dedo O que é isso? Agulha? Não tem medo Espera aí Você furou o meu dedo Doutor Doutor Jesus amado Gente Sairei? Posso ir para casa? Vem aqui doutor Posso ir para a beijação? Tchau 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 Tchau